Olá, professor, tudo bem com você? Tudo bem? Espero que vocês tenham, até agora, aproveitado bastante esse evento, organizado a Lantipom, pessoal muito bacana, muito sério. Vocês devem estar estranhando porque aqui não estava o Tiago Luz, o lendário do Tiago Luz, que é um cara extremamente competente, um cara esperado. Mas, infelizmente, vocês já estão sabendo, eu vejo que esse entrevista, e fui convocado aqui para os crianças. Então, eu vou dizer, vim a bater esse passo bom com vocês. É, digamos assim, eu não sou um especialista em e-commerce, de forma alguma. Acho que é bom deixar claro isso. Eu sou especialista em e-commerce, no sentido de que eu trabalho em uma área que dá suporte a esse tipo de coisa. O processo, na verdade, nós estamos vivendo com um universo, um universo comercial de comunicação digital e de vendas do universo digital. Mas ninguém está, inclusive, sozinho. Todos esses astros, essas entidades multidisciplinares estão sempre sendo conectadas. Então, eu acho que o Tiago tem muito a apresentar aqui, se você é uma pessoa que está, de repente, buscando reposicionamentos, e, de repente, por diante de tantas possibilidades que existem hoje tecnológicas, né? A própria tecnologia vem nivelando as pessoas, socializando esse astro da tecnologia. Então, as pessoas estão vivendo agora diante de um outro paradigma, que é o seguinte. A dificuldade não é ter acesso à tecnologia, né? Igual, antigamente, na época do desktop, no início da década de 90, você fosse poder investir 100 mil dólares e ter uma mesa, digamos assim, uma ilha de decretos, macintosh, que ninguém ia conseguir fazer o concorrente. Por quê? Não porque falta talento, mas porque existia sempre um diferencial tecnológico. Eu tinha o caso do Cinect, por exemplo, que era uma tecnologia que, até 3, 4 anos atrás, custava 100, 200 vezes mais caro do que era. Quero dizer com isso que o que eu tenho, o que eu tenho no mercado de hoje, são simplesmente algumas, digamos assim, alguns pensamentos, algumas percepções, algumas experiências que eu tive durante a minha experiência como empresário. Eu sou só diretor da Gas Games, da minha empresa de jogos, né? Fui falar de games, claro. Mas, no meu background interior, eu vim da publicidade, conheci em 93, como arte canalista e macintosh, conheço alguma coisa, digamos assim, como experiência de edifício, dividir a publicidade, com o curso de publicidade e informação em artes clássicas. Estava ali como diretor de arte em algumas agências, trabalhei com a cidade de várias agências, o lado de Rave, a Iatec, X in Rio, o DP Rancho, que é o motor. E, ano passado, eu resolvi montar as redes sociais, né? E, por que que eu lembro de montar? É isso que eu venho um pouco compartilhar com vocês, que, de repente, eu não sei qualquer coisa de cada uma, eu não sei se a equipe, como é que está distribuída. É difícil a gente conversar com um aluno, assim, em tempo curto. Mas, quem quiser, tem gente que é estudante, tem gente que é empresário, tem gente que já é profissional, trabalha com alguma empresa. Seja qual for seu perfil, eu espero, realmente, que você consiga enxergar esse material que eu selecionei aqui com publicidade para vocês, algum tipo de estímulo para que você possa se desenvolver, ou nos mostrar uma nova faceta, uma nova possibilidade comercial e artística, e por serão existencial para a sua vida, né? E, por que a dimensão que dá resultados? Com resultados, se a gente pegar o termo clássico do Roy mesmo, né? Que a gente divide em branding, apesar de me dar uma binária clássica de branding em resultados financeiros, no ponto inteiro, né? A gente pode, digamos assim, dizer que a minha palestra vai focar exatamente em números e perspectivas estatísticas, mas eu vou falar sobre resultados, porque, é... Por que resultados? Porque ninguém contrata um serviço se ela não tiver um objetivo muito claro. Enquanto você é contratado por serviço, você tem que entregar e gerar esses resultados. Isso é o que eu estou querendo mostrar aqui. Keynes e gamificação, que é um termo que está agora bastante em voga, né? Tem tudo a ver com essa coisa de gerar resultados, que são os mais diversos resultados. A minha palestra, ela vai ser curta, ela se divide nesses oito, sete itens aí que estão no menu embaixo, né? Uma introdução, depois eu vou falar de alguns fatores motivadores. Um pouco sobre as... A intenção das próprias interfaces, né? Que eu acho que é um assunto que abrange vários tipos de universos aí, no design de experiência, de geração. Algumas metodologias, algumas metodologias, para quem quiser, tá? Falar um pouquinho do panorama e, rapidamente, um paradigma meio clássico, de quem realmente se interessar em trabalhar com games e gamificação vai enfrentar no dia a dia. Certo? É isso aí, eu posso falar de uma... A primeira coisa que eu queria falar é que as palavras vão ser parte da nossa conversa e que as palavras vão ser um advertente de identificação. O advertente, o que é um advertente? O advertente é a fusão da publicidade com o game. Aí você pensa, o que é exatamente o game? A gente já passa uma sensação filosófica, o que é um jogo? Será que se trata do jogo algo que precisa de ser uma pontuação? Precisa de ser um desafio? Precisa de ser um inimigo? Precisa de ser o que é que caracteriza o jogo? Caracteriza o jogo, um game. Essa é uma sensação que vai permear essa nossa conversa do início ao fim. É uma sensação filosófica que não se enfere aqui, como uma boa sensação filosófica que é, que é justamente isso, o que é um jogo? Eu considero, com o jogo, qualquer atividade que você proponha que proponha um tempo de engajamento, por exemplo, com o olhar publicitário, que é um jogo na visão publicitária, digamos assim. Qualquer coisa que eu consiga fazer, qualquer ação que eu consiga com que meu usuário, né, o meu prospect, o meu jogador, ele consiga fazer com que ele se invoque no aquilo, ou seja, o inquietimento time, o tempo de engajamento, e que aquilo gere prazer, que aquilo gere algum tipo de transformação positiva no estado gestal, emocional, principalmente em relação à percepção de branding, né, o que é importante quando você tá falando de voz, você tem capacidade de poder mensurar esse grande através de alguns mecanismos peculiar que só o game te oferece. Então, um jogo pode ser basicamente qualquer coisa. Vocês vão ver aqui que tem alguns exemplos que eu trouxe que vão falar, pô, isso não é jogo, mas é possível considerar como uma atividade lúdica, uma atividade onde a pessoa... O que que acontece? O tempo das pessoas é extremamente fragmentado, não posso, vamos dizer, a gente pegar no início da década, no meio da década de 90, a gente tinha ali o tempo da pessoa muito bem fragmentado entre rede empresa, televisão, de repente ali um pouquinho só de internet, só de rádio, e hoje você tem, assim, uma fragmentação imensa do tempo da pessoa. Então, o que que acontece? O agregueina acaba sendo uma coisa importante no sentido, assim, de promover termos maiores de permanência do seu usuário com sua marca, por exemplo. Então, aí que surgiu o agregueina. O agregueina surgiu da procura do mercado publicitário por algum tipo de experiência que você pudesse oferecer ao seu usuário que fosse um pouco além do que a gente tradicionalmente oferece, né? Assim como o design de web, ele veio através, digamos assim, a base dele veio através do que já havia sido construído com, digamos assim, a ciência do design gráfico, a ciência do design, a gente pode dizer também que o agregueina ele traz um pouco também do que é, digamos assim, o conceito de brand, de publicidade, e se funde com o conceito de games pra quê? Pra gente poder, digamos assim, oferecer essas alternativas que não são, assim, estáticas ou simplesmente onde você só assiste parar alguma determinada coisa, algum vídeo. claro que todas essas alternativas são importantes. O que eu vou mostrar aqui, mais importante do que o rótulo, etc, é o que que você, como é que você reposiciona, como é que você faz a composição desses elementos. O admin game, então, é o produto do game de uma publicidade, e a gamificação está literalmente ligada com o admin, né? Quando a gente pergunta, por que que é esse conceito de gamificação? A gamificação, ele é um processo de filtro que você passa em qualquer tipo de processo. Especialmente processos que a gente agora, com, digamos assim, a partir do momento que a gente tem programificação surge, em pauta, você consegue enxergar melhor processos que estão, aí há muito tempo, sem, digamos assim, visualização, sem visita a quantidade de visualidade, processos que transformamente são monótonos, transformam essas que são, digamos assim, não tem importância, a gente já se habituou a eles, que eu vou você verificar, e você transforma tudo em uma experiência diferenciada, tá? Especialmente divertido, o nosso nome diz, né? O que informe tem coisa do game, não tem que ser um motivo de versão, o usuário tem que se sentir prazer, tem que ir, ou tem que gerar uma catártela ali, né? Para esses usuários. E, então, o que que acontece? A gamificação, ela passa por isso, por um processo de associação, tá? E de que significação? Que é uma conversa seriódica mesmo, de você pegar uma coisa que já existe, ok? E que, vamos pegar um exemplo clássico, o cara que inventou o video game, né? Ele pegou a televisão, aí a televisão não existia pra poder fazer nada além de transmitir o programa. E, por exemplo, o Ralph Barrett, que é o pai do video game, ele pegou a televisão e falou, não, mas hoje agora, eu sei que alguém controlou esse objeto, né? Com essas determinadas componentes de televisão, alguém resolveu chamar de televisão isso. Só que eu não preciso ficar reflito, é a questão do hacking, né? Você pegar aquilo que já existe e recortizar aquilo com a sua maneira de pensar, de maneira de transformar aquilo no seu projeto, ele abriu, né? E, por rápido frequência, ele conseguia comandar sinais visuais da televisão. Então, ele hack-piou a televisão e criou o primeiro video game. Então, eu vou dar um exemplo de como que você transforma, e, enfim, atropria e devolve aquilo, né? De alguma outra maneira. A gamificação está cheia de exemplos, assim, que eu vou mostrar pra vocês. Assim, beleza, você pegar processos e passar um filtro de como aquilo poderia ser mais legal ou mais divertido, né? E é isso. É novas maneiras de enxergarem os novos... Ó, novas maneiras de enxergarem velho esse processo. É aí que surge a capacitação. Eu mais fico, também. Por que é diferente, né? Por que é que a minha empresa, por exemplo, o meu amigo vai trabalhar com a área da TV de games, tem que ser diferente de algo. Então, se desenvolver um negócio, ele é algo que você tenha um pulo de gastos, digamos assim. Tem que ter um pulo de gastos, entendeu? Você tem que ter algo... É, diferencial. Tem que ter algo a mais para a TVC, que a sua concorrência não tem a sensibilidade de poder oferecer, né? E a gente começou a pensar, olha, o que que nos estimula a desenvolver um cliente? Primeiro é justamente cantar com os formatos tradicionais que eu estava conversando. Eu acho que eu vou ter banners e vídeos de publicidade e as coisas tradicionais que a gente tem no formato mesmo, né? Que tem criões de formato de mídia e em game advertising e vários tipos de gandais muito diferentes. Então, a gente sabe que o usuário do consumidor, né? Nós somos todos também consumidores de informação e de mídia digital. A gente sabe que todos esses formatos são meio cansativos, né? Então, existe uma luta muito grande, uma luta mesmo de corrida acirrada entre os desenvolvedores, as agências de publicidade, os desenvolvedores de comunicação, para poder, digamos assim, promover algo que se destaque em relação a isso. Porque os formatos são meio cansativos mesmo. A gente detectou se o hardware game poderia suprir essa lacuna e a gente em uma empresa, não vou tentar ficar no caso da minha empresa especificamente, mas você sabe algumas outras. Um caso de um deles da minha empresa também, para vocês terem uma noção. Outra coisa também que nos influenciou e nos estimulou foi o seguinte, surgiu uma nova classe de jogadores que são os casual gamers. Os casual gamers, eles surgiram principalmente com a popularização dos produtivos contábeis, né? As agências de móveis, os bombais, os celulares. E aí a gente tem uma série, porque todo mundo aqui está vivendo, já jogou todos os modores, um casual gamers, um hybrid, algo assim do tipo. E a partir daí as pessoas começaram a entender que o game não era aquela coisa restrita, aquele cara que tinha um Xbox, um Playstation, etc. Era uma coisa que estava ali ao acesso das pessoas, né? Então o casual gamer, o casual gamer, ele também foi uma coisa positiva que a gente detectou, essa presença, e também do mercado profissional. O mercado profissional é um mercado muito interessante, porque ele além de obedecer opções infinitas, e a promoção ela se divide, se subdivide em diversas áreas, mas o game em si, ele tem que achar como uma luma no mercado profissional. Você quer promover um produto, ou um evento, ou seja lá o que for, você utilizar games, você realmente está dando um passo à frente para os seus adversários, que na nossa avaliação de conhecer o mercado dos modos mais, digamos assim, mais respeitados, mais livres, e termos no nosso geral do panorama, a gente tem realmente a certeza, e estatística que mostra que ações de TVV que eles não jogam, tem 85% a mais empatia, e chance de ter um retorno positivo do prospect. Então o game é uma ótima opção para o mercado de promo, até porque o game também é um processo que pode ser produtificado, você precisa criar um game novo para cada cliente, você pode criar também, assim como você cria através de TMS, você tem um ambiente de desenvolvimento de efeitos sué, você não pode desenvolver com a mesma filosofia, jogos, dessa forma. E a terceira coisa que mais me interessou para isso é o seguinte, você hoje, se você quiser desenvolver games, você tem hoje, digamos, diversas composições multidisciplinares que vão te permitir isso, até porque o mercado de game tem ideia, como vocês vão ver em alguns pequenos vídeos que eu vou mostrar, diferenciados, maneiras diferentes de gamificar e de ver os processos, você vai perceber que com diversas competências você pode agrupar essa composição única, que vai gerar um produto único também, então você tem hoje, antigamente a gente só tinha aqui um programador, quando eu comecei a desenvolver o web em 98, a gente tinha só uma figura, web designer, fazia tudo, né, quem é dessa época, eu acredito que tem algum dinossauro ali também, a gente vai levantar a mão ali, já deu pra ver que tem algum parqueiro ali de sofrimento, a gente sabia, não é sofrimento, na verdade é uma aventura, né, ela estava uma aventura um pouco sofrida, mas, era assim, era um cara, era bem exposto, agora tem um programador e tem um designer, durante muito tempo, né, o Pará de Lick foi assim, foi esse nome, programador e designer, mas aí de repente não, começaram a perceber o seguinte, designer também tem, tem chamada da cena de uma indicada daqui, né, tem um cara que vai fazer só arquitetura de informação disso, porque em geral isso não pode ser criado, simplesmente, como uma tela de aventura, né, então o cara vai fazer arquitetura, o outro vai fazer o design da própria informação em si, do banco de dados também, e quando ele vai a programação aqui também, o cara que vai fazer ali só, digamos assim, vai pensar só na parte do CSR, todo mundo que está em desenvolvimento sabe como que é isso, e isso vai ficando cada vez mais e mais e mais, e é isso que nos agrada, porque hoje você tem, o que se faz faculdade de jogos digitais, você tem cursos que hoje, na área de jogos, então hoje você tem acesso, como empresário, falando como empresário, você tem um acesso muito mais fácil a profissionais que já tem algumas experiências acadêmicas ou práticas, simplesmente, com a parte da área de jogos, então você também, não só programadores, mas como vocês vão ver aqui pra frente, outras disciplinas que até então não estariam, de forma alguma, ligadas com a mesma importância que estão hoje nos games nessa posição. Por exemplo, dando mais um pouco de exemplos aqui do gesto multidisciplinar, eu vou citar algumas disciplinas ali, que hoje podem ser utilizadas, podem trabalhar exclusivamente com games que podem ser dentro dessas pessoas, porque a gente tem. Roteirista, desenhista, matemático, animador, engenheiro, antropólogo, diretor de fotografia, músico, design e literação, programador das mais diversas linguagens, atores, product managers, uma enorme gama de atividades que permite que você hoje possa suprir, porque o mercado é também, evidentemente, cada vez mais exigente. O que você solta hoje é muito legal, se você soltar aquela mesma ação, ou muito parecida com aquilo, o seu mundo vai ter mais o mesmo apelo. As pessoas estão famintas por novidades, as pessoas estão famintas por novas sensações. É a tendência nossa de buscar novas sensações, de novos estados, digamos, gestaltos. Você quer experimentar novas emoções, você quer experimentar novas sensações. E ali o desafio é a gente criar sinergia, compor essas pessoas de tal maneira e criar sinergia. Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo. Você pode ter, por exemplo, um baterista e um redator é um álbum fundamental em qualquer agência de publicidade, e é também fundamental à violência, porque essa pessoa que se esqueceu, ela pode desenvolver. Tanto você quanto a analisar continuidade do seu game, como um cinema, no cinema, o game também tem que ter continuidade. Daqui a pouco a pessoa vai entender, poxa, por que eu estou fazendo a roupa amarela ali? Porque eu comprei alguma desenha na loja. Então, uma pessoa que tem esse perfil pode se encaixar nisso também, trabalhar com jogabilidade. Assim como a gente tem o conceito de usabilidade na questão do design dirigido, a gente tem também o conceito de jogabilidade, quando você fala de jogos. Você tem a questão dos próprios designers de interface, né? Eles podem desenvolver tanto os próprios sites onde você vai publicar seus jogos, como um FPM, ou um site de plataforma para você promover o seu game, né? Ainda que você tenha os sites que vão lá depois saber a Play Store, ou para Android Play, Google Play e tal. Você vai, o design também se envolve HUD, né? HUD, o HUD é aquela, ele mesmo vem daquelas marcações que existem do exército, dos militares, né? Que tem aquelas miras, a gente engloba tudo isso em HUD, é um texto do jogo, que envolve um botão e os elementos gráficos que estão presentes na tela de um jogo. Então, o design a gente tem feito um ponto de bastante espaço no âmbito de desenvolvimento de jogo. Aí entra um outro personagem que até então não fazia muita parte nem da web e nem da parte de games. Primeiro da parte de web, porque durante muito tempo as conexões eram muito lentas, ainda são conexões relativamente lentas para as necessidades que a gente tem hoje, que é cada vez maior também, né? Elas não conseguem acompanhar muito a nossa necessidade de consumo de vídeo. Mas, se você pensar em termos de ideias há anos atrás, uma pessoa que desenvolve motion design, motion design, ela nunca veria na web ou em alguma interface web uma área de situação mais consumidante ou mais factível, porque os centros de carregamento seriam, em que se habilitariam qualquer tipo de comunicação baseada em motion design, se acupere. Então, tem que acontecer, a gente é muito diferente. A gente tem que ter um ponto de habilidade na sua empresa, é simplesmente fundamental. Primeiro, você tem condição de transformar o processo, o seu processo todo de desenvolvimento de um projeto em case, em video case. A pessoa não tem saco de luz pra você de repente entrar numa base no blog e ler uma matéria muito extensa, às vezes muito cantativa sobre o produto. Você tem os atos clientes, tem os atos clientes que você está prospectando e de repente, não vão ter tempo pra isso, nem todo mundo tem esse perfil. Mas alguns podem se dedicar a assistir um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, onde você posta com um motion designer da sua própria empresa, poder cortar um pouco de vídeo bem curioso, cortar um pouquinho dos desafios e ficar rapidamente conquistou por uma cena e ficou o resultado. Então, o motion designer é importante nesse momento, né? E ele também é importante por quê? Porque ele cria cinematics. Cinematics é um termo na indústria de games, que é quando você está ali jogando, jogando e a gente para e vê uma crescente, vê uma cena que é mais automatizada, né? que tem um pouco de personagem conversando. Então, o motion designer é fundamental nesse sentido. Ele cria vídeos que dão continuidade às conexões, às cenas, né? Digamos que é um profissional fundamental pra quem quer desenvolver, não só games, mas quer valorizar o seu produto, né? Até pra você fazer uma venda de repente. O site robado do BH Shop, por exemplo, foi uma venda que a gente fez. A gente fez um vídeo, um mock-up com uma música imersiva. Você está entendendo? A gente pode ter oportunidade de, nesse caso, não é gamificar, mas de valorizar um pouco mais que nem todo mundo tem a mesma capacidade de atração pra poder ir ao fundo do que você está realmente propondo, né? Então, quando vai você, aquela grande história, né? Desenha, né? Tem que ser mesmo assim, desenhado, pra comprar melhor aquilo, visualizar melhor aquilo. Quando a gente fala dos coders, dos programadores, que aqui também, da mesma forma assim, na web, a gente ainda tem mais possibilidades na índia, na parte de dentro, né? Os programadores que vão desde a sempre, né? Os mais baixos tipos de programação. Fazer um HBML5, Fichar, C++, ZM, Silverlight e tantas outras. E os artistas 2D e 3D, né? São as pessoas que vão fazer ilustrações, os esquetes dos jogos, né? Eles vão poder representar todas as etapas. Assim como a gente tem o cara que faz o Y-Band, que devem o Y-Band, uma série de formação, né? Milhares de Y-Band, a gente também vai ter aqui os artistas 2D que vão fazer esquetes, que vão poder retratar a experiência do jogo, que você precisa gastar muito tempo desenhando, aquilo programando, aquilo da maneira final, né? E os artistas 3D que vão fazer a partir de modelagem 3D, eventualmente um jogo pode erigir, né? A jogadora 3D, porque as pessoas estão ficando bem mais acostumados com ativos de tecnologia, pra elas têm que convivir mais o 3D realista, pra ver cada vez mais trabalhado. E, finalmente, músicos. Músicos é sempre uma coisa dita, assim, que desenvolve o épico, sempre como uma coisa invasiva, porque você chegar no caso de que uma música é o ódio, né? É um negócio, assim, realmente invasivo, né? Por várias razões que você sabe, algum cara quer saber. Mas quando você pega o músico, você está trabalhando como produção, você quer gerar tempo de engajamento, você quer encantar as pessoas, você quer despertar estados emocionais das pessoas, diferenciados, para que elas fiquem mais dentro da marca. Então, a música, ela é recebendo 50% de um produção audiovisual, tá? O jogo é um produção audiovisual interativo, então, é preciso ter mais cuidado, é preciso ter um músico e a gente, ainda que seja freelancer, mas que a gente é envolvido com o processo da empresa pra poder fazer um produto de qualidade. A gente está desenvolvendo um jogo que a gente conheceu o Oswald, ali na Microsoft, a gente está fazendo um game pra os Oswald agora, bastante complicado de desenvolver, mas tá saindo, tá ficando bom. E a gente teve uma posição lá totalmente feita, imersiva, né? O músico participou de cada etapa, então, você consegue ver que existe uma conexão muito maior, adiante pra você chegar no FreePlay Music, baixar lá um ativismo lá no Research, em mais ou menos um meia, do dia, do dia, do Free, que vai estar resolvida com a solução do Design, né? O Design é uma coisa séria e deve ser feito com maior seriedade possível. Então, vamos lá. Vamos correndo. Bem, eu queria falar um pouco também, o seguinte, que... na cara de interfeito, né? Na cara de interfeito, quando você fala de interfeito, a gente remete logo a site, ou web fp, ou coisas que rodem em browser, tá? É... O que eu vou apresentar aqui agora é o seguinte, os jogos, os casual games, games também surgiram muito, porque... a tecnologia do Flash, né? a gente reuniu durante muito tempo e trouxe essa possibilidade de interações diversas, as pessoas se acostumaram também com isso. então, a gente pode ter sido o prático meu. Eu sei que... o fato das interfeitos do app serem desenvolvidos já, dados de contabilidade fial para as interações lógicas dos jogos, mas elas abrem hoje um horizonte muito maior que eu vou mostrar para vocês de algum... Muitos de vocês devem conhecer, mas eu acho que a gente deve pontuar algumas possibilidades aqui. Primeiro, Multiplay. Olha que interessante isso. Você se move... Como se fosse você se move e com o homem, que você está recebido apenas para desenvolvimento de lojas virtuais, etc. Mas vamos para o ponto de vista da questão de... ferramentas e tecnologias que você pode procurar para criar engajamento para os seus clientes de alguma forma, através da própria comunicação. Multiplay. As pessoas têm uma tendência hoje, uma facilidade e uma tendência, uma vontade de estarem conectadas e jogarem juntas. Então, quando você trabalha com o social play, por exemplo, né? Você tem uma grande chance de gerar da engagement, que é uma das maiores tendências. Hoje a LinkedIn, por exemplo, Zinga, né? Vocês conhecem essa empresa. Ela é a maior empresa de games do mundo. Tá? E ela está agora estando no Brasil também. Também vai dar uma... uma acertidade enorme no mercado de games, que ela é muito grande. Por exemplo, a gente vai ter muito mais advertentes, a gente vai ter muito mais desenvolvimento de dados marketing, tentando essa... gerar tempo de desenvolvimento do consumidor. A gente tem também a questão dos sensores, né? Não sei se vocês já pararam para pensar na quantidade de sensores que existem hoje presentes para você também gerar feedback e controlar a interface através desses sensores. Você já pensou em controlar essas pessoas mais através de algum tipo de sensor? De movimento? De preventa? De luminosidade? De som? Alguém das pessoas? Então, é uma coisa que, né? Alguém que poucas pessoas têm ligado ou têm pesquisado e, de repente, o cara vê quatro minutos. O que será isso, né? Parece uma coisa tão legal. Você vê ali uma miniatura de fotos. Parece interessante, mas parece tão complicado que eu não vou nem chegar muito perto não. hoje tá bom, não morre. Porque, né? Mas tudo isso tem a ver com essa coisa de você FPGA, você programar o microtom, você programar, sabe? Um microcontrolador, você programar aqui numa placa customizável, tudo isso hoje faz parte de comunicação digital. Então, a gente via quem? A gente via todas as atividades. Uma outra questão é a meritocracia, que pode ser aplicada também a qualquer tipo de interface, mais especificamente em jogos, né? Que a gente, por exemplo, o software se conhece. É um exemplo clássico disso. Trabalha com meritocracia, sabe? Relacionar o usuário tanto com seus amigos, tanto com... é... sempre criando relações de disputa ou de ações onde você possa galgar literalmente de alguma escala meritocrática, né? Muitas palavras na escala meritocrática. que a pessoa vai ter um tipo de tipo de lugar, igual na academia tantas vezes, x vezes, você vai ganhar o quê? Um distintivo, né? Que é uma sete medalha que vai lhe deu pra você. É o cara do ritmo, por exemplo. Então, o usuário pode entender um tipo. O ponto é que é inicial na compulsorização disso. Você tem a meritocracia. Você fazer com que a pessoa está envolvida na sua marca seja valorizado de uma só maneira que ele vá criando um relacionamento de mérito, por exemplo. Que ele possa ser pontuado de alguma maneira. Que ele possa não apenas pontuar, mas que ele tenha facilidade pra exibir. Porque existe um voyeurismo nessa história toda também. As pessoas não querem apenas serem conhecidas, mas elas querem também se expandir esse reconhecimento e mostrar pra todo mundo que elas trouxam poxa, eu tenho aqui não sei quantos distintivos, né? Diferentes, eu conquisto coisas. Então, isso é algo a ser pensado na hora de desenvolver uma internet lúdica. Temos também a velha e boa digital, mas agora a gente gamificando, sendo menos invasivos, trabalhando com um viés mais curtinho lúdico. É possível oportunamente trabalhar com readvidias, banner, viacinhos de uma maneira pouco invasiva, tá? Porque a fama dos banner e readvidias que pulmonam ainda por aí, né? Atrapalhando a nossa interação com o conteúdo, ainda é muito grande, mas é possível também revisitar esses caras pra dar auxiliar o processo de conversão. Narrativas transmídias também, uma palavra que é muito na moda, transmídias, transmídias, o que será transmídias? Primeiro, transmídias não é multivídias, né? Muita gente tem que desconcurjar, transmídias é misturar um tanto de mídias pra chegar por elas, digamos assim. Transmídias é mais do que isso. Transmídias é um pouco aquele conceito que eu comecei a falar no início, de significação. Você pega uma mídia e não é simplesmente misturar com outra. Você está ressignificando a mídia de acordo com o ambiente onde você reposiciona essa mídia. Vou dar um exemplo básico aqui. Vocês conhecem aquela ação do Dr. Saulo da Nexcel? Vem levantar a mão. Por favor, me ganha. Dr. Saulo da Nexcel. Vamos falar com a função. Vamos deixar alguns que vocês conhecem. Vocês viram ali, vai ser pontinho, vocês vão ver. É um dos melhores exemplos de nativos da mídia que eu conheço. Por exemplo, ele pega o nome de um cara, do seu Facebook, do seu Facebook. É uma informação. Então, o que acontece? O contexto dessa informação está e a transmite. Ele aplica essa informação para o cheque sem fundo e ali sim está justamente a brincadeira. Ele me critica. Olha só a quantidade de cheque desenvolvido desse cara. Então, você vai lá na mão do seu amigo. Aí é aquela coisa de explorar tão só a transmite, mas também uma coisa poderosa que é o humor. O bom humor. O bom humor é um negócio que nunca sai de moda, tá? Independente da tecnologia. Então, você tem que, para fazer boa publicação, tem que ter um pouquinho de bom humor, tem que estar um pouquinho preparado para poder oferecer esse tipo de coisa no que é muito jovem, às vezes, né? Porque, por cada ocasião perde uma atitude. e, finalmente, a realidade aumentada. Então, o que existe na maioria de vocês já ouviu falar de a realidade aumentada. A realidade aumentada, na minha opinião, surgiu de uma forma meio precoce, ela veio muito cedo. Então, a maioria das experiências eram frustrantes, com as escalas de frente da câmera, e era aquela coisa que meio extremia, destruia e tal, né? Então, ficou uma coisa meio inútil, uma coisa meio perfumaria, né? São Paulo comigo? Ficou uma coisa meio perfumaria, e tal. E hoje não. Hoje em dia, naquela época, não tinha uma oportunidade lá com o Gustavo. Hoje em dia, não. A realidade aumentada já é uma... está nascida, está renascida, com novas possibilidades. E eu vou dar agora alguns exemplinhos aqui. Alguém conhece já? Acho que é meu amigo que eu conheci 1000z1.000. Levanta a mão, por favor, que eu já conhece. 1000z1.000. Claro. Eu acho que o ponto é que eu faço então, ok? Já que não é a maioria, eu vou tocar o vídeo aqui do 1000z1.000. Tem uma narrativa que ela faz isso. Ela não apenas pega, captura, o filme se vive disponível, a criatura dos outros equipos, com uma roupa, com um ótimo. que ela faz o que é. O que é? Eu vou deixar servir, não? O bicho de goiaba. Vai no teclado, vai na terra. Vai na terra. Vai no teclado, vai na terra. Vai na terra. Está com um bichinho de goiaba aí. A CIDADE NO BRASIL 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 TO QUER noisy A CIDADE NO BRASIL A PORTEquier ADA que são chatos, assistir um vídeo, por exemplo, corrido sem poder fazer nada, e poder criar sua própria narrativa, né? Essa ação aqui eu vou passar pra frente, até porque depois eu cliquei sabendo que o resultado dela na prática não foi 100% legal, não. Mas a ideia é muito boa, né? A AMG altamente reada de game. Vou falar um pouquinho aqui, então já vai do último game que a gente desenvolveu lá na HGames, que é um mashup tecnológico, ele é bem interessante porque... porque ele é uma mistura legal. A gente fez um jogo rodando em PC, por exemplo, uma rede local e através de dois iPads as pessoas controlam utilizando o acelerômetro e o game, acho que dá pra ver um pouquinho do game nessa demo aí. Bem, o Grand Premium Holland ele é um projeto em hardware game bastante especial, sui generis porque além de a gente conseguir combinar muito bem a coisa, a questão da simulação, né? Você não pode apresentar uma máquina com um comportamento muito irreal que você acaba perdendo o foco do próprio produto. A gente tinha um desafio de não apenas criar um mashup game que fosse divertido, né? Mas que também pudesse mostrar as fichas da máquina de uma maneira legal, intuitiva e principalmente rápido porque a feira é uma feira que tem bastante pessoas vindo jogar, fazendo fila e tal, então o período máximo de jogo previsto são três minutos. e nesses três minutos a pessoa tem que conhecer as fichas da máquina pilotar a máquina. A pessoa tem que ter um nível de desafio é um jogo que tem um nível de desafio é um jogo que tem esse nível justamente porque ele é um jogo que tem um prologamento, ele não acaba na feira, né? Ele vai ter uma versão lançada na Apple só então por isso que ele tem um nível de desafio legal que as pessoas vão baixar vão jogar então ele continua. Tá bombando aqui, infelizmente, tá sendo muito legal. Então, é promo, né? A gente teria um RAM aqui, o primeiro lugar de cada dia ganhar uma miniatura na máquina, tudo isso é gratuito de envolvimento, é uma maneira boa que a gente tem nos games, vamos ver aqui mais um pouquinho. Vamos falar muito do Porto Zero, acho que o Porto Zero continua sendo uma referência de gamificação, acho que todos deveriam utilizar mais e entender mais o que as pessoas têm feito de mashup com o Porto Zero. Temos aqui uma tecnologia muito legal, que é o Poli, que é a realidade aumentada, todo mundo conhece a nova realidade aumentada, acho que pouca gente, acho que esse clube estiver tentando mostrar. É a nova realidade aumentada, né? Que é muito boa. A gente teve bastante coisa lá, a gente teve bastante coisa lá, fizemos uma ação agora pra Valle, ficou uma semana no instante lá no VH Shop, foi super legal mostrando isso. Uma maneira de gamificar, a timeline, né? Timelines costumam ser coisas chatas, né? Por exemplo, com as linhas, as datas, você vai arrastando um scroll e vai vendo, o Instagram é uma coisa chata normalmente. E a gente fez uma timeline interativa, super legal, utilizando essa tecnologia aí. Olha só o tempo de engajamento que você leva, né? Só tirando o cara do circuito da TV, tirando o cara do circuito da TV, tirando o cara do circuito da TV um pouco, tirando o cara de vários circuitos aí, pra fazer uma experiência diferenciada. Você pode perceber que a qualidade da definição é alta, você pode fazer o zoom, você pode girar, você pode interagir, utilizar um giroscopio, acelerómetro. Até uma embalagem de TV, você pode girar, também, né? Você usa o som, interage, a vantagem. A grande coisa importante, a realidade mensal é a fusão perfeita da minha impressa com a publicação digital. Eu acho que isso fica claro. Então, tem aí um mercadarço aí, de Hzinha que a gente está fazendo, de Hzinha que a gente está fazendo, que é a realidade mensal, que é tanto pra IOS quanto pra Android. Essa é a montanha versão PC, mas tem outro que tem que mostrar isso. Então, a gente comentou, né? Que é uma agência que liga essa documentagem. Tá vendo? A própria embalagem do produto acaba revelando... Vocês estão entendendo isso? A própria embalagem do produto pode revelar conteúdo alternativo, né? Então, você já dá muito mais pra ficar pesquisando o produto. Eu posso pegar o próprio produto? É, o negócio é que quer se quer embalagem, quer se quer embalagem. Pega o produto, o aplicativo vai reconhecer o produto, e vai te oferecer a informação mesmo, com botões virtuais ali mesmo. Mais uma, rapidinho, pode? Essa é uma concorrente. Eu queria fechar com o Gui Tavi. Quem viu Gui Tavi aqui? Algumas pessoas. Gui Tavi mostra como a gamificação pode chegar até o ato de urinar. Deixa eu mostrar aqui hoje. Você queria que isso, com duas pessoas, 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 com duas pessoas. Com todos aqueles conceitos de uso que a gente falou, de meritocracia, de ver quem é que é melhor. As pessoas querem isso, querem estar tudo comparado com sua dor. Ou, quer saber. O que é que você quer dizer? o que eu vou conseguir que eu fosse ser legal e transformais em tudo HAHAH Há 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 um mobile app que streams e peens PWA! Bom, vai! É um Phone 3 isso está bem como é que a coisa me social está acabando a fazer todos os movimentos Vou deixar um recado final, que acabou o tempo aqui, realmente terminar aqui, eu ia ter mais algumas considerações rápidas do que eu ia falar, mas o que eu fico de recado é o seguinte, esse caso é incrível também do testar, se tiver, se tiver interesse, eu vou deixar essa palestra disponibilizada aqui, tem link de tudo em cada botãozinho, o artigo corresponde, não vou falar muito aqui sobre a exceção organizacional ou não, mas é o seguinte, vou deixar o e-mail, faço questão, quem se entende sobre o tema, se quiser mandar o e-mail, se vai conversar, qualquer dúvida, essa matéria aqui mesmo, essa palestra, a dica final é o seguinte, o que vai fazer a diferença, não é quem tem o poder da tecnologia, quem é que, digamos assim, entende a tecnologia, mas a capacidade que nós temos de fazer composições criativas no programa da tecnologia, com todo isso que eu falei, com todos esses elementos, aí, do storytelling, entendeu? e criassem bons tempos de engajamento, então boa sorte com vocês, vocês consigam, com seus clientes, cada vez mais tempo de engajamento, com suas lágrimas, consigam com isso também, mensurar resultados concretos no bolso também, ok? Então, é isso, gente, muito boa sorte, muito obrigada também, então, boa sorte. Amor, obrigada pela presença de todos, amor, ótimo domingo, agora a gente vai começar com o TOR TEMP, vamos só palestrar o sistema aqui? Amor. O que é o que é o que é o que é?